Opa! Nem te vi aí, mano. E aí, família? Salve! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve, deixa aqui um like, gostosinho, não custou nada. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo os vídeos, muito obrigado a todo mundo que tá se empenhando no canal, que tá assistindo diariamente. A gente tá lançando três hacks individuais por semana e três vídeos dinâmicos pra ter vídeo seis vezes por dia, não, né? Por semana. E, enfim, tô empenhando bastante. Se você quiser seu react aqui individual, sem ser reagindo rápido inscrito, não precisa tirar sua sorte, dê o react em seu som, aí na descrição é o primeiro link, é só você entrar e pegar seu react individual, beleza? E a gente reage aqui dessa forma, te ajuda de verdade. Você que assiste os vídeos e realmente conhece eu e gosta de ser meus reacts, minhas reações, já tá ligado, né? Eu não vou dar aqui só coisa boa pra quem pagou react. Pra você que assiste react é o mais importante, mano. Eu vou doar pro melhor comentário um bagulho, um produto lá da minha loja de áudio. Eu vou doar um negócio muito legal pra você. Doar não, né? Eu vou dar de graça. É pro... Enfim, assiste até o final que no final você vai ver, vai entender certo, beleza? Tô aqui. Tomás e a Vivão Morto. Vamos lá assistir. Ah, esse cara aqui foi lá que vocês assistiram, mano, da última vez? Que pegou 10 mil e o cara tinha 300 visu e foi parar em 5 mil visu, tá ligado? Parabéns, mano. Esse aqui fez 100% no celular, estilo teto mesmo e dane-se. Vamos lá ver, vai. Vamos ver se ele melhorou ou piorou. Não dá pra ver que é áudio de celular, mano. Mas é... O cara é bom, tem que falar que o cara é bom. Tenho até a felicidade em reagir, mano. Joga de 100 É se você for na vibe, mano, eu tô bem Todos meus manos torcendo, então reza, eu amém Aumenta o volume, tá, porque eu não era ninguém Agora eu falei menos, mano. E hoje eu me pilho nota com as natas de 100 Tá tão cheia, adora a voz, vai, vai. É se você for na vibe, mano, eu tô bem Todos meus manos torcendo, então reza, eu amém Aumenta o volume, tá, porque eu não era ninguém E hoje eu me pilho nota Ah, nessa live, yeah Ah, pra ser no pistole, yeah Você que não passa, não tem puta raiva, yeah Claro que vou morto consciente do futuro Eu vou tentar fazer o dobro Eu vou fazer de tudo Minha mente já tá nova Mas cada vez saque um adulto Eu vou conseguir fazer o dobro Eu vou viver até o futuro Nessa pleita, amor, voando, irmão Eu tenho um plano E qualquer o meu plano Fica rico, vou retentando Ajudar minha mãe, meu pai Ajudar minha família Ajudar os meus irmãos E honrar quem conheci em vida Eu tô vivendo e não sou nada Não tô vivendo o suficiente Eu tô morto e sinto que eu sou uma velha Não entendo que isso pode acontecer Desespero, bico Falei com nada e não vejo você Seu irmão me desculpa E você Tenta pressão Que me culpa Tenta pressão Pra te ver Ou depressão Que machuca Mantendo minha contusa Na cabeça vou manter de pé Sempre eu vou lutar Eu sempre com você A extensão vocal que ele fez É muito Oh, yeah, yeah Aí, olha Tem um que eu não tenho, mano Afinação Joga de cem Tira, meu irmão Joga de cem Caralho, bagulho É se você for na vibe, mano Eu tô bem Todos meus manos torcendo Então reza, meu amém Aumenta o volume Tá, que eu não era ninguém Hoje eu impido nota Com as notas de cem É se eu for na vibe, mano Eu tô bem Todos meus manos torcendo Então reza, meu amém Aumenta o volume O tempo eu não era ninguém E hoje eu impido nota Com as notas de cem Yeah, yeah Essa é a minha homenagem Sentimental, motivacional Que eu fiz pro meu irmão Eu vou sentir muita saudade, tá? Sempre, sempre morando no meu coração, irmão Sempre, sempre, sempre Caramba, mano Eu não tava esperando Eu não tava esperando Eu não tava esperando mesmo Tipo É A música tava Muito boa, tá ligado? Eu não imaginei que seria Tipo algo tão Tão profundo assim pra ele E é meu do coração, mano Isso já ganhou bastante ponto Mas enfim Vamos pras partes técnicas Que é o que eu tô aqui pra falar, né? O cara tem uma boa extensão vocal Ele consegue cantar Na nota mais grave possível Tem a nota mais aguda possível, tá ligado? O cara faz um bagulho muito foda E eu acho isso incrível Extensão vocal Não sei se é a extensão vocal que fala mesmo Mas Tem a ver com isso, tá ligado? Ele consegue atingir notas Muito agudas E notas muito graves Consegue usar isso a favor dele E muda de flow Consequentemente E constantemente Na verdade Isso gera mais impacto Pro espectador, né? Pro ouvinte e fala Caramba Olha onde ele foi Isso gera interesse É o watch time O cara assiste até o fim Escuta até o fim, tá ligado? Porque a música é boa Tá ligado? E eu achei interessante, mano Eu tô até pensando um dia Em contratar esse mano Pra fazer parte da minha produtora E produzir os sons dele Porque eu gostei muito mesmo E eu acho que se tivesse um microfonezinho Vai ser de bom Mas em questão de letra Tá ótimo Parabéns Ele passou o que quis passar Sentimento Passou o que ia passar Performance vocal Passou o que tinha que passar O beat escolheu beat perfeito Porque ele queria fazer Mixagem é de celular Então não vou falar nada Vocês estão ligados? Mixagem de celular não pode ser a melhor coisa do mundo Mas tá muito boa O que eu tenho que falar pra vocês Todo mundo que faz música no celular, mano Não registra as situações Mas também não deixa o celular como limite Você consegue fazer música no celular Mas trabalha pra comprar um microfone Trabalha pra comprar um computador Porque senão você vai se limitar só ao celular É legal você falar Eu faço música pelo celular E minha música fica boa Mas nem sempre isso é bom, né, mano? Às vezes é melhor você ter mesmo um equipamento bom E vir de baixo e subir é da hora É muito gratificante Mas enfim Se você ir lá no comentário Lá nos comentários do som dele Vai aqui na descrição Entra no som do cara E o comentário mais construtivo Mais construtivo que o meu Eu vou doar os 130 presets de vocais Que eu tenho lá na minha loja A Lupe, certo? Então vai lá Confio em vocês O comentário mais construtivo Eu vou doar os 130 presets de vocais, beleza? Deixa seu arroba embaixo do comentário E é isso, família Muito obrigado Tamo junto Você que assistiu até aqui, certo? Vocês são foda Beijão